E aí galera do canal, belezinha? Antes de mais nada, deixando seu like Quem tiver inscrito, se inscreva Compartilhe os vídeos E agradeço a todos aqueles que estão acompanhando nossos vídeos Estou aqui com meu amigo William novamente Mostrando mais alguns acessórios que ele comprou para o moto dele Vai ser 750 Hoje eu vou falar desse escapamento E dessa mochilinha aqui Ele comprou para exemplo Vou falar desse escapamento O colega da rede comprou um escapamento Parecido com esse Aqui no Brasil E custou mais de mil reais Fabricado aqui Fabricado aqui em São Paulo Comprado no mercado livre E esse escapamento Ele custou 30% do valor Do valor Do mil reais Foi mil e... 1225 1225 1225 1225 Pronto E esse custou 30% do valor 1235 É um escapamento Ele exportou esse capacete E esse bolsinho também Escapamento muito bem acabado Solda perfeita Vou deixar mais perto para vocês verem Eu acho lindo esse escapamento Acho... Perfeito Aqui é aquele efeito azulado Não sei se dá para ver Mas é aquele efeito azulado Junto do escapamento Acompanha A redução A abraçadeira As molas E o parafuso Para o mil A abraçadeira Quem tiver interesse De adquirir um escapamento Deixe um comentário Entre em contato comigo E eu vou indicar Qual foi a loja E como você faz Para adquirir um escapamento Beleza? Tanto o escapamento Como a você É seguro É seguro Eu Já comprei Ele já comprou várias coisas Amigos nossos Que também já comprei Eu acho que eu devo ter Mais de 20 compras Nesse site E todos chegaram Muita gente Tem a dúvida Se chega Se não chega E tem aquele medo Do nada Mas pode ter certeza Que chega Se não chegar Eles reembolsam O seu dinheiro Sem preocupação Já foi Teve Material meu Que chegou aqui no Brasil Foi desviado Aqui no Brasil Os correios Desviaram E Eu recebi o dinheiro De volta Certo? E agora Falando da mochila Mochilinha compacta Para moto esportivo Chegou na viagem Chegou no hotel Tirou 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 Mochilinha de mão E tem também A correinha aqui Para ficar Nas costas Para não tirar cola Certo? A gente não testou Quanto as roupas cabem Porque cabem aqui Mas Arrumando direitinho Dá para É a roupa do final de semana Ela dá um enxado Aqui Fica redondinha Tem bolso aqui Então Eu Você arrumar Tipo canubinho Mais roupa Cabe Dá para você passar Um final de semana Sossegado Em algum lugar Que vai ser a mochilinha Eu gostei E quem tem moto esportivo Sabe o trabalho que dá Carregar roupa Então é uma boa opção Aqui Também entra em contato Comigo Eu vou passar a loja Ou indicar qual foi a loja Para você comprar E adquirir essa bolsinha Sai 80% também do valor Tem um colega que você comprou 80% É De 500 a 200 reais Então A mochilinha sai também Nessa margem de 50% Do valor Material muito bom Certo? Permeável 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 Lembrando disso É muito importante Lembrando disso E eu digo a você É Hoje eu não tenho mais Como todos sabem Porque eu estou com uma vestuária Né Então Uma moto esportiva Mas quando eu tinha Fiz viagem de Mais de 5 mil quilômetros E E era dor de cabeça Questão de bagagem Né O amigo meu Que foi de uma Fireblade Foi com a bolsa nas costas Né E A esposa também E eu vi O trabalho que dá Né Eu nunca gostei De estar com a bolsa nas costas Então aqui é uma boa opção Para quem quer Quem quer adquirir Certo? Então Entre em contato Deixe em comentário Que eu irei passar a outra Ela tem a versão De ficar no banco que traz Que é essa Também na loja que já me vende A opção de ficar no tanque Então são duas Eu comprei no banco que traz Por escolha Mas tem som as duas Do tanque Se eu não me engano Tem a magnética E tem a de correr também Fui galera É isso aí Quando A gente colocar esse Escapamento Na moto Vou gravar outro vídeo Mostrando o som O barulho Também É Vamos fazer um teste Na vestão também Como é que vai ficar Né Para a gente ver Como é que fica Certo O O O O Quando a gente instalar Na moto dele Na 750 A gente bota aí Mais um vídeo Para vocês Certo? E manda um abraço Para todos que vêm acompanhando o canal E muito obrigado Falar alguma coisa? Só agradecer aí A galera que Tem sempre perguntado Como é que é E tal Porque O moto Grande da nossa cidade Está começando E a galera Compra as coisas Às vezes sem Como eu comprava no início Sem ter noção E aí Fabiano Que eu me dou uns toques E tal E a gente acaba Através De ajuda De aconselhamento Ajudando o cara Evitando gastar dinheiro Sem precisão E aí Fabiano Está falando Valeu Aquele abraço Fiquem com Deus Não esqueça não Compartilhe E se inscreva no canal E aí